Olá pessoal, meu nome é Márcia e esse é Luciana, nós somos professores de inglês e estamos aqui para contribuir para você alcançar a fluência em inglês. Hoje nós vamos ver um assunto que é muito legal, que são as palavras que a gente usa em inglês mas elas são usadas de uma forma errada. Então, eu vou fazer, tenho uma lista de palavras e a gente vai ver cada palavra, colocar um exemplo, colocar uma frase para vocês entenderem direitinho como que essas palavras devem ser usadas em inglês. Então, a gente vai ver como que as pessoas usam de forma errada e depois você vai ensinar como usar de forma correta. E a gente vai ver exemplos e inserir essas frases dentro de um contexto. Porque eu acho assim, que quando você estuda palavras soltas, a chance de você lembrar depois, de você guardar, de memorizar, ela é muito pequena. Então, quando você aprende dentro de um contexto, é muito mais fácil de você associar depois e se lembrar dessa palavra. Deixa eu dar então algumas orientações. Primeiro, sejam muito bem-vindos. A gente fica muito feliz com a presença de cada um. Eu gostaria de dar algumas orientações para você aproveitar, não só essa, mas todas as nossas aulas da melhor forma. Primeiro, sempre repetir as palavras, as expressões, os exemplos em voz alta. Isso mesmo. Bom, não vale mentalmente. Então, a gente precisa colocar em prática. A Márcia vai explicar, que é o passo um do ciclo do aprendizado. O segundo, a gente vai treinar, que é repetir em voz alta, produzir o som. E em terceiro lugar, a gente vai colocar aquilo que a gente aprendeu em prática. Como? Fazendo frases dentro da sua realidade. Perguntas. E eu gostaria de dar hoje uma outra orientação, que eu vou colocar ela também, assim, que eu acho importantíssima. Eu vi uma palestra, foi até hoje de manhã, eu achei muito interessante. O palestrante falou que quando a gente está assistindo alguma aula, algum conteúdo, normalmente a gente absorve só 5%. E quando a gente escreve, a gente absorve, assim, muito mais. Então, eu queria encorajar vocês a terem, eu já falei sobre isso do caderninho, né? A ter um caderno, a fazer as anotações, colocar dado, fazer as anotações da aula, tá? Que é uma maneira de você consolidar esse aprendizado de uma forma muito mais eficiente. Isso. Então, não vamos esquecer. Primeiro passo, repetir em voz alta. Então, o primeiro passo é entender. Entender. Entendeu? Repete em voz alta. Depois, a gente pratica dentro de frases e perguntas. Ok. Então, a Luciana é minha aluna e ela está fazendo o seu papel. Você está aí na sua casa e a Luciana está aqui comigo, tá bom? Então, eu vou, o Márcio vai explicar, eu vou repetir. E daí, você repete em voz alta os exemplos e qualquer pergunta que você tiver. Também pode interagir nos comentários, ok? É isso mesmo. Então, voltando ao título. 15 palavras em inglês que os brasileiros usam de forma errada. A palavra está em inglês, mas o uso dela não tem nada a ver com o sentido da palavra em inglês. Então, a primeira delas é step. Step, gente, é um degrau, né? Ou então, um passo. Por exemplo, daqui até a Luciana, eu tenho three steps. One, two, three. Então, step pode ser o passo e pode ser um degrau. How many steps are there in the stairs? Quantos degraus tem na escada? Então, a gente diz steps. Então, por exemplo, there are fifteen steps to my apartment. There are fifteen steps to my apartment. Então, tem quinze degraus até chegar no meu apartamento. Tá? Então, step tem dois significados. Degrau e passo. O que os brasileiros usam de forma errada? Eles usam como se fosse o pneu. Ah. O step do pneu. Aí eu vou chegar lá. Ah, desculpa, já dei um spoiler aqui. Entendi, entendi. Entendeu? Então, step significa passo ou degrau. Degrau. There are fifteen steps to my apartment. There are fifteen steps to my apartment. Então, steps aqui, degraus. Ok. Existe uma outra maneira de a gente usar step em inglês, que é stepfather ou stepmother. Que é o padrasto e a madrasta. Né? Então, você fala stepson, que é o enteado, stepdaughter. Ok. Mas não tem nada a ver com o step que a gente tá pensando. Né? O step que a gente tá pensando aqui é o extra, né? É a spare tire. Então, spare tire é o step. É aquele pneu extra que você tem no carro, pra você, né? Na sua vez, surpresa. Pra você tiver uma flat tire. Entendi. Então, o outro significado de step, seria stepfather, padrasto, stepmother, madrasta. Stepmother. Ok. Tá, gente? Então, step, até agora, você pode usar como um prefigo, um prefigo pra madrasta e padrasto. Ok. E degrau e passo. Alright. Vamos ver uma frase. I get along well with my stepmother. Então, eu convivo bem com a minha madrasta. Ok. So, I get along well with my stepmother. I get along well with my stepmother. Isso. E spare tire, que é o step. Tá? Então, ó. Tire é pneu. Tire. E spare tire é um pneu sobressalente. Então, tudo que for spare, é uma coisa extra que você tem. Por exemplo, eu posso ter uma spare mask. Eu tô usando uma e tenho uma na bolsa como um step. Ok. Que a gente fala em português. Então, o step do pneu é spare tire. Spare tire. Que é um pneu extra, sobressalente. Ok. Spare tire. I always have my spare tire checked before traveling. I always have my spare tire checked before traveling. Então, eu sempre checo o meu step antes de viajar. Ok? Luciana, do you usually check? My husband checks. My husband usually checks the spare tire before traveling. Yeah. So, you have to check your spare tire. Ok. Have you ever needed a spare tire on the road? Você já precisou do step na estrada? Yes, I've already. We have a flat tire. A gente teve um pneu furado. And we need the spare tire. Ok. Alright, people. So, spare tire, step. Então, se você for falar em inglês. Ah, eu preciso de um step. I need a spare tire. I spare tire. Aí eu tenho que trocar meu step. I need to change my time. My spare tire. Então, spare tire, que é o step que a gente fala em português. Então, se você chegar lá nos Estados Unidos e falar assim, I need a spare, I need a step. Eu não vou entender. Tá bom? Primeira palavra. Ah, que legal essa palavra. A segunda é show. A gente usa muitas vezes o show como um adjetivo. Você fala assim, nossa, eu fui numa festa e estava show. Ah, tá. Ah, eu comprei um carro e o meu carro é show. Em inglês a gente não usa nesse sentido. Show. Então, show é um substantivo. Apenas eu tô pensando aqui, essa gira é antiga, Marcelo. Ela foi substituída por top. O top também já tá ultrapassado. É. Mas ok. Mas tem muita gente que fala assim, né? Show. Então, por exemplo, você fala em TV show e a gente nem usa program pra programas de televisão. É isso, é verdade. A gente usa show. Show. Então, por exemplo, my favorite show is Grey's Anatomy. Ok. Então, Grey's Anatomy, é uma série, mas é um show. Ok? Ok. My favorite TV show is Grey's Anatomy. My favorite TV show is Grey's Anatomy. Ok. Então, qual é o seu favorite TV show? Eu amo a série. My favorite, agora, eu estou assistindo Batch in New York. My favorite TV show is Batch in New York. Beth the Ugly. Né? Beth the Ugly. Ok, people? Show. So, Faustão is a show. His show is on Sunday. Ok? Ok. Então, show é o programa em si. Aham. A gente fala program. Program. E você tem que falar show. E show também, em inglês, se for um show de alguma banda, a gente fala concert. 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 Então, show no sentido de show e do YouTube é um concert. Yes. Ah, tá. Tá? Então, show é para o programa de televisão. E o show ao vivo, né? Com a banda, seria um concert. Concert. Né? Por exemplo, I love to see rock concerts. I love to see rock concerts. So, por exemplo, I saw Paul McCartney's concert in Belo Horizonte. Really? No, I didn't. Ok. Conta então para a gente quais concerts. Oh, I've seen Italy. I've seen Eric Clapton in the States. Wow. That's awesome. Ok, people. Showing down é um concert. Tá? Vamos perguntar para ele. Gente, conta nos comentários se vocês já foram em algum concert. Rock concert. Rock concert. Ok. I'm going to tell you about me. Ok? Have you been to a concert? Yes, I've been to Rolling Stones. Oh, yeah. That's true. A long time ago. Only. Ah, no. And the others, Lusantos, Skunk, yes. But international only, Rolling Stones. Ok. Alright, people. So, which artist would you like to see a show of? De qual artist você gostaria de ver um show? Um concert. Ok. I'd like to see you two concert. At Sharon concert. And you? At Sharon. At Sharon would be nice. At Sharon concert. Ok? Ok. Bom, e show, então, como é um substantivo, como que a gente vai falar show em inglês? Show no sentido de legal, de top. A gente vai falar awesome. Awesome. Tá? Então, eu falo, por exemplo, the movie is awesome. The movie is awesome. Então, awesome é show. É show, é incrível, é ótimo. Awesome. Então, the movie is awesome. The movie is awesome. Luciana, did you watch The Stars Born? Yes. It's awesome. Nasce uma estrela, is awesome. Awesome. Do you think the song, Shallow, is awesome? It's awesome. I'm not from Lua Santana. No, no, no. From Bradley Cooper, yes, it's awesome. Ou, então, você pode falar cool. Cool, né? Então, the car is cool. The car is cool. O carro é show. The car is cool. É a magia mais antiga, né? A gente pode falar. É, óbvio, né? Outro dia, isso é uma coisa engraçada. Outro dia, meu marido falou assim, não usa top, não, que top tá antrapassado. Tá usando muito top. O que que usa? Agora, não sei o que que usa, não, gente. Ok. Ah, é irado, né? Não. Não, não, também? Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Se vocês têm uma sugestão aí em português, é bom pra nós. Ok. So, the car is cool. The car is cool. Né? The trip was awesome. The trip was awesome. Então, Shallow, tá entendido. É um substantivo, não pode ser usado como adjetivo, mesmo que sejam pessoas mais velhas. By old people. Fitness. Gente, Fitness é um substantivo. Fitness quer dizer a condição física da pessoa, né? Então, por exemplo, I worry about my fitness. Eu me preocupo com a minha condição física. Ok. Tá? Então, ele é um substantivo. Por exemplo, you must take care of your fitness. You must take care of your fitness. Fitness e cuidar da sua condição física. Não é adjetivo. Não é adjetivo. Ok. How do you take care of your fitness? Working out. Exercising. Getting well. Eating well. Sleeping well. Sleeping well. Mediating stress. Né? Controlando o stress. Isso. Então, são as maneiras que você controla, você cuida do seu, da sua fitness. Alright. Aqui no Brasil, a gente fala que a pessoa, e a gente não fala fitness, a gente fala fitness. É exatamente isso. Então, você não pode falar fitness food. É muito, ah, essa comida é fitness. Não, gente. A gente fala que a comida é, não, a gente fala que essa comida é fit. Yes, but fit é a boa forma física. Quando você fala, Luciana é fit, ela tá dentro do peso certinho, ela tá em boa condição física. Então, não. Então, gente, não é usado como substantivo. Como adjetivo. Como adjetivo. Não, tô falando fitness. Ah, o fitness. Né? O fit é o adjetivo, mas você não pode usar pra comida, porque é a forma física. Entendi. Então, você vai falar healthy food. Healthy food. Tá? E eu vejo muitos nisso, ah, não, essa comida aqui é fitness. Agora eu vou ser fitness. É. Né? Tem até uns postos muito engraçados, um tiktok, né, uns bordinhos. E a pessoa fala, não, agora eu quero ser fitness. É fitness. Não existe. Eu quero ser, eu quero ser fit or healthy. Healthy. Então, eu posso falar fitness food? No. No. I have to say healthy food. Comida saudável. Ok? Ok. Então, I always eat healthy food. I always eat healthy food. So, what kind of food do you eat? I eat healthy food. What is it? Ok. Basically, fruit, vegetables, chicken, grains. Yes. Ok, people. A lot of water. A lot of liquid, water, fresh juice, né, um suco feito na hora. So, this is healthy food. Qual chão do poxa de healthy food? Junk food. Então, I don't eat junk food. I eat healthy food. I eat healthy food. Can you eat fitness food? No. Impossible. Né? Porque fitness é como se você falasse assim, boa condição física de comida. Né? It doesn't make sense. Ok? A outra palavra, gente, é personal. Personal. Em português, a gente fala personal. Ah, ele é meu personal. Ah. Gente, personal é um adjetivo. Então, ele tem que vir com um substantivo. Você tem que falar, he is my personal trainer. Mas você não pode falar personal sozinho. A pessoa não vai te entender. Entendeu? Então, ó. I have a personal trainer. I have a personal trainer. Or, my personal assistant is very competent. My personal assistant is very competent. Então, personal é uma coisa pessoal, que é sua, né? Your personal things. Suas coisas pessoais. Ok. This is my personal computer. É meu computador. Não é um business computer. I take it on. I play it on the computer. Entenderam? Então, personal, alguma coisa. Não posso usar o personal sozinho. Nossa, gente. E a gente fala direto. Ah, é meu personal. Tá, mas em português pode. Em português pode. É uma palavra em inglês. Ok, ok. Ok, people? Do you like to have a personal trainer? Vocês gostariam de ter um personal trainer? Do you like, Marcia? O Magno comentou que hoje em dia usa show de bola. Show de bola, Magno. Isso mesmo. Obrigada. Porque o meu marido falou que topo tá meio ultrapassado. Show também. Então, a gente agora é show de bola. Gente, notebook, então, é caderno. Não é computador, tá? E esse é complicado. Então, é notebook. Notebook. A gente tem uma prima que mora nos Estados Unidos. E uma outra prima pediu pra ela. I'd like a notebook. Você pode trazer um notebook pra mim? Aí ela trouxe um caderno. Eita! A prima ficou toda desapontada. Então, notebook é um caderno de notas. É um caderno. Não é um computador. É o caderno que a Luciana pede pra vocês terem. Isso! So, we always ask you to get a notebook. Por exemplo, my notebook is read. My notebook is read. I love new notebooks. I love new notebooks. Aí você vai pra Luciana na livraria e ela fica louca com os cadernos. Outro dia, inclusive, eu contei, né? Eu acho que eu tenho oito cadernos em branco ao mesmo tempo. Não, em branco. De spare. Spare notebooks. Spare notebooks. Não contou a gente. A fila esperança, né? Ok. Então, você vai falar laptop. Laptop. Gente, o que é laptop? Colo. Colo. Então, laptop é o computador que você põe no colo. Laptop. Então, você tem um palm talk. Não usa mais não o celular, né? Laptop. Laptop. Desk top. Desk top. Que é o que você coloca no PC. A gente chama de PC. A gente chama de PC. Desktop. Então, é laptop. Laptop. Você pode falar laptop computer? Ok. Or laptop. Laptop. Posso falar notebook? Não. Eles não vão entender. Alright? Vamos ver o exemplo. I use a laptop to work. I use a laptop to work. Do you use a laptop? Yes, I use a laptop. Do you take it home? I take it home. Is it a business? Laptop or personal? Personal. It's a personal laptop. Personal. Ok? People, do you have a personal laptop? Que é seu. Você põe suas coisas. Né? Então, é um laptop. Laptop. Ok. E é legal que quando você viaja, o pessoal usa laptop nos metrôs, né? É. E aqui é meio perigoso. É perigoso. It's dangerous. Então, notebook. Cadê? Cadê? A outra palavra, gente, é inbox. Inbox. Inbox também é um substantivo. É a caixa de entrada. Aí você fala pra pessoa, manda um inbox pra mim. Que pessoa vai te mandar a caixa de entrada? Então, gente, não pode falar assim em inglês. Em português todo mundo entende. Ah, você manda um inbox pra mim, né? Mas é usado inadequadamente. Inbox is a place. It's a file where you keep your messages. Então, é uma caixa de entrada mesmo. Que você mantém as suas mensagens lá. Então, não é adjetivo, tá? Então, por exemplo, eu falo. Mas a gente te assusta, né? Você vai abrir o seu e-mail e tem lá 100 messages. Sem mensagens. Então, você tem muitas mensagens no seu inbox? Sim, mas eu não me importo. Você tem... Eu não abro. Junk mail. Junk mail. Você lembra de junk food, que é a comida que não presta? Junk mail é esses e-mails de propriedade. Então, eu tenho 100 mensagens no meu inbox. Eu tenho 100 mensagens no meu inbox. Você tem muitas mensagens no seu inbox, pessoal? Write down in the comments. Aí, se você quiser falar, me manda um inbox, você vai falar, send me a direct message. Isso é muito DM. DM. Direct message. Send me a direct message. Send me a direct message. Ou, send me a DM. Send me a DM. Então, você não vai falar, send me an inbox. Não. Porque inbox é a coisa inteira. Né? Então, send me a direct message. Send me a direct message. Esse direct, você pode falar direct também. Tem as duas pronúncias. Ok. Ou então, text me privately. É text me, muitos alunos usam em cá também, né? Não vai lá, me manda mensagem. É, me manda mensagem. É text. É text. Text me privately. Text me privately. Então, gente, o que é private? É privado. É o contrário de public. Public é aquele que é aberto ao público. E private é aquele privado. Então, por exemplo, quando você fala private teacher, você tem um professor particular. Né? Então, não é particular também. Particular é específico. Então, ó. Text me privately. Text me privately. Or directly. Or directly. Diretamente pra mim. Gente, olha só que palavra chique. Directly. Privately. E smoking? Gente, smoking é fumar. Não tem nada a ver com a roupa. Ah, tá. Tá, tá. Então, smoking, por exemplo, smoking is bad. Smoking is bad. Are many people smoking nowadays? I don't think so. Or do you think people? Acho que as pessoas falam hoje em dia ainda. I think, I don't know, young people, maybe. I don't know. Né? Because in my time, it was coming. It was charming to smoke. Né? Era um chamoso. Todo mundo fumava. Because it was fashion. Era moda. But then we got information and everybody stopped. Ok. As pessoas tiveram mais informação e pararam. Então, smoking é fumar. Não é roupa. E taxeo é a roupa. Taxeo. Então, é o traje de gala masculino. Taxeo. Taxeo. É ta, ta, igual butt, taxeo. Taxeo. Então, é o traje de gala masculino. Né? Que eles também chamam de penguin suit. É. Que é a roupinha do pinguim. Ok. Então, é o traje de gala. É o que a gente chama de smoking. Ok. Mas se você chegar lá e falar, I want smoking. Eu vou te dar um cigarro. Eu vou te dar um cigarro. Né? Ok. Então, ó. He looks very handsome in a tuxedo. He looks very handsome in a tuxedo. Então, ele parece, né? Ele fica muito bonito com o smoking. Então, gente. Smoking, nothing to do with clothes. Smoking is getting a cigarette and puffing. Ok. Ok. A próxima é deliver. Gente, deliver é um verbo. É entregar. A gente fala assim, eu vou pedir um delivery. Em inglês, a gente não usa isso. Tá? Então, deliver é o verbo entregar. E delivery é a entrega. Então, eu falo, por exemplo, the officer will deliver the documents here. Então, o menino, o jornalheiro, o jornalheiro vai entregar as encomendas, os documentos aqui. Ok. Na verdade, na verdade, the officer will deliver the documents here. Ok. Ok? Ok. Então, to deliver é o ato de entregar. Deliver. Isso. Quando você faz o pedido, you order. Order. Então, I will order something. Não é, eu vou fazer um pedido de entrega. I will order. I will order. Order é fazer um pedido. Tá. Então, a gente não vai usar deliver. I will order something. I will order something. I will order lunch. I will order lunch. I will order a sandwich. I will order a sandwich. Então, a gente não vai usar deliver. I will deliver, não. Deliver é quem vai trazer o sanduíche. Ok. Então, por exemplo, I will order our lunch. I will order our lunch. Ok? Pegaram? Então, deliver é a entrega. Né? Entregar. Deliver é entregar. E se você for fazer o pedido de delivery. Order. You order something. Ok. Do you usually order food? Do you, Luciana? Sometimes. I sometimes order food. Do you use this app? Yes, I use iFood. iFood, Uber Eats. And you? Me too. How often do you order food? Maybe twice a month. Twice a month? Twice a month? Ok. Alright, people. Então, app é o que a gente chama de app. São os aplicativos, né? Então, you have delivery apps. You have delivery apps. Apps. Então, é aplicativo. É. iFood. And sometimes you have the restaurant. Lambadeiro has the food app. It's true. Ok? Ok. Então, I will order our lunch. I will order our lunch. Muito bem. O próximo é a palavra outdoor. Muita gente acha que outdoor é aquele cartaz grandão que a gente vê na rua. Nem tem mais. Tem alguns luminosos, né? Ah, é verdade. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Eu acho que tem uma lei em Belo Horizonte que proíbe, né? Tá. Então, acho que essa lei ia ser até do máximo acendo. Ok. Então, outdoor, gente, é um de verbo, uma preposição que é Z. Fora. Não é dentro. Indoor. Outdoor. Tanto que futebol de salão a gente chama indoor soccer. Então, indoor, outdoor. Por exemplo, the children are playing outdoor. Então, as crianças estão brincando lá fora. Ok. De lado de fora. So, the children... The children are playing outdoor. Do you like to go outdoors? Yes, I like. It's cute. To walk outdoors. To walk outdoors. To walk outdoors. E quando você quer falar é billboard, que é billboard, que é o outdoor. Billboard. Então, é aquele advertising, que é um quadro grandão com imagem grande que a gente vê. Com a propaganda. Com a propaganda. Então, outdoor em inglês, billboard. Billboard. Que é um advertising, que é uma propaganda. Ok. There are many billboards in Manhattan. There are many billboards in Manhattan. Parece que você está dentro de uma televisão, né? Billboards everywhere. No sério. Ok? Billboards everywhere. Do you think they should remove the billboards or keep them? In New York? No, here. No, here I think they should remove, but the billboards in New York are really beautiful. Yes, and many times they advertise musicals. Na verdade. Shows, né? O billboard, pelo menos lá, os de Manhattan, é tipo uma tela de computador. É. Uhum. Né? Eles são luminosos. É. Não passando imagens, né? Ok. Então, são billboards. Billboards. Tem uma dúvida aqui. Uhum. O Instagram tá JCS, eu não sei o nome. Qual a diferença entre outdoor e outside? Não, não tem diferença, não é? Não tem. Outside é do lado de fora. Outdoor é fora. Uhum. Né? É a mesma coisa. Side é do lado. Então, outside do lado de fora. Inside do lado de dentro. Outdoor, fora. Fora da porta, né? É, mas eu tô pensando aqui também, o outdoor tem esse sentido de ao ar livre. Ao ar livre. Né? Quando a gente fala outside the house, é do lado de fora da casa. Quando a gente fala outdoor, é ao ar livre, fora, nesse sentido, né? Isso mesmo. Mas a ideia é a mesma, né? Agora, doubt. 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 Ó, o P não é pronunciado. A gente fala doubt. Gente, o que eu já vi, eu sei, eu acho que 90% dos alunos, assim, quando eles começam, eles falam doubt. É, então, não pode pronunciar o B. Doubt. Mas, gente, doubt é uma dúvida existencial. Eita. Se você, por exemplo, uma decisão que você tem que tomar, aí você tem uma dúvida, tá? Então, por exemplo. Eu tenho algumas dúvidas sobre o caráter dele, né? Eu tenho uma dúvida se eu fico aqui ou eu mudo para a Itália. Então, você tem uma dúvida. Something existential. Something big. Tá? E quando você tem uma dúvida acadêmica sobre uma matéria, a gente tem que falar question. É, no sentido de coisas que você não compreendeu. Exatamente. Não é que você não sabe, que você não compreendeu. Não compreendeu. Exatamente. Ok, ok. Então, você fala, por exemplo, na hora que eu terminar, ela fala assim, any questions? Eu não posso falar any doubts? Não. Então, eu não posso falar. Eu vejo muito, até professor falando any doubts. Do you have any doubts? Não. Doubt é uma coisa mais profunda. Então, question são dúvidas acadêmicas. dúvida de alguma matéria, uma coisa que você não entendeu ali, você tem uma question. Ok. Então, por exemplo, você está numa press release, né? Você está numa conferência de imprensa. Aí, o entrevistado pergunta, any questions? Ah, né? Eu tenho a question. Ou mesmo assim, um exemplo também mais do dia a dia. Você está numa reunião, e aí você... Aí, o diretor pergunta, any questions? Exatamente. Ok. Então, não pode ser doubt, tá? Doubt é uma coisa mais profunda. Essa dica é de um milhão de dólares. Então, são dúvidas sobre a matéria, sobre a questão que está sendo levantada. Question. Any questions? So, do you have any questions? Do you have any questions? Tá? Então, vocês colocam ele, yes or no. Great. I have a question, Mr. Hammer. Então, gente, e é muito interessante que, em inglês, quando a gente quer se referir ao professor, a gente não chama a pessoa de teacher. Teacher não é um substantivo de tratamento. Eu não posso falar, teacher, I have a question. Não. Se eu uso o nome da pessoa. Né? E sempre com Mr. or Mrs. antes. Então, eu falo, I have a question, Mrs. Loureiro, por exemplo, em my case. Do you have a question? Você nunca fala, oh, teacher, isso é coisa de brasileiro. Fessora. Fessora, né? Tá, gente? Então, se vocês forem morar fora, forem ter aula no exterior, não pode falar teacher. E tem gente que vai falar assim, teacher? É. Tá? Então, teacher não é um substantivo de tratamento, é vocativo, né? Agora, o professor já é, porque é um título. Ah, tá. Professor é universitário. Aí, você pode falar, professor, I have a question. Ok. But teacher, não pode. Se eu uso o Mr. or Mrs. Mrs. Marcelo. Isso. So, I have a question, Mr. Hammer. I have a question, Mr. Hammer. Ok. Não, gente. O outro seria public company. Gente, public company é uma empresa pública, mas que abriu capital para o público. Não é uma empresa estatal ou federal ou do governo. Então, public company é uma empresa que abriu capital. Ah, tá. Então, né, por exemplo. E aí, se você quer falar que é uma empresa estatal, você vai falar state company or government company. Ok. Mas o que? Sem mig não. Sem mig, eu acho que é de misturada. É de misturada, né? Sem mig, eu acho que ela tem um capital aberto em público, mas é uma state company. Ok. Vocês entenderam, gente? Sim. Então, public company é uma empresa que tem ações no mercado. E state or government company é uma empresa pública. E como a gente fala em português. Como a gente fala em português. Copasa. Copasa. A própria Petrobras é uma public company. Ok. Não, é uma government company. Mas é porque, tá ficando com a música public, a Petrobras também é aberta no capital. É, mas ela é administrada pelo governo. Ok. Vocês entenderam? Ok. Então, uma empresa privada, ela pode ser uma public company. Gente. Se ela tiver ações no mercado. Ok. Ok? Então, é melhor vocês falarem state company or government company. Ok. Ok. Gente, underline. Underline é o ato de sublinhar. Então, eu escrevi. I love English and I underlined the sentence. Ok. Então, underline é sublinhar. O símbolozinho do underline é underscore. Gente, esse erro é comum demais. Muito comum. A pessoa fala assim. My email is... Underline, né? Então, gente. Como é que você vai falar o seu e-mail? Por exemplo, Marcia underscore Loureiro at gmail.com. Ok. Tá? Então, o símbolo, né? O sinal gráfico é underscore. Underscore. E quando você sublinha uma palavra, underline. Underline, né? Então, como é que você lê esse e-mail? Se ama. Marcia underscore Loureiro at gmail.com. Então, underscore é o sinalzinho de underline. At é a arroba. E dot é o ponto. Sempre na internet você vai usar dot. Dot. Né? Então, seria? Marcia underscore Loureiro at gmail.com. E as vezes tem dot.br, né? Ponto B. Ok? Ok. Gente, a outra palavra é more or less. É muito comum. Você diz assim. Ah, how are you? Como é que você tá? Ah, more or less. Mais ou menos. Mas, em inglês, quando você usa more or less, é mais ou menos uma quantidade ou um número. Eu não posso usar o mais ou menos. É só um aleatório, um soco, assim, com relação a sentimento, com relação a, né, alguma emoção, não. Então, eu não posso usar mais ou menos. How are you? Não posso falar que eu tô mais ou menos. Então, ó, mais ou menos é uma quantidade ou um número, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem around 10 people. Mais ou menos 10 pessoas, tá? Então, vamos ver o uso, como que você vai usar. Então, ó. There were 200 people in the demonstration, more or less. Aqui eu posso usar more or less. Por quê? Porque tem o número. 200 pessoas. Então, tinha 200 pessoas no protesto, mais ou menos, tá? Então, se você tiver uma quantidade, você pode usar more or less, né? Por exemplo, I ate five bananas more or less. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nesse sentido, ok. Conseguir falar nesse sentido de mais ou menos, você vai usar so, so, about, around, né? Um volta de, cerca de, a little bit, um pouquinho, kind of, kind of, é tipo de, mas quando você usa nesse sentido, é mais ou menos. É isso mesmo. Né? Por exemplo, are you tired? Kind of. Você tá cansada? Ah, kind of. Mais ou menos, né? Então, tranquilo pra você substituir mais ou menos o kind of or sort of. Sort of. Muito usado. Muito usado. Né? Principalmente depois com o adjetivo. Então, vamos ver uns exemplos, ó. Are you busy today? Are you busy today? Você tá ocupada? A little bit. A little bit. É, mais ou menos. Um pouquinho. Or kind of. Kind of. Tipo, né? Mais ou menos. Então, qualquer pergunta que você faça, se for mais ou menos, a little bit. Kind of. Sort of. Né? Então, Luciana, are you sad today? Não. Ela queria que eu usasse o kind of ou sad. No, are you tired? Kind of. Kind of. Busy. Are you busy? Kind of. Kind of. I know you are very busy. Yes. Entenderam, gente? Então, kind of, a little bit. Ok. Quando você usa, seguido de um adjetivo, você pode usar somewhat. É mais formal, mais elaborado, mas é muito bonito de você usar. Então, é mais ou menos. Então, você fala assim, ó. Somewhat. I am somewhat disappointed with the concert. Então, eu tô mais ou menos desapontada com o show. I am somewhat disappointed. I am somewhat disappointed. I am somewhat hungry. I am somewhat hungry. Eu tô mais ou menos com o show. Somewhat, I'm more or less hungry. Não. I am more or less hungry. Não existe. Eles não vão te entender. Então, I am somewhat or a little bit kind of. E você pode usar também, not bad. Se alguém te perguntar, como é que você tá? How are you? How are you? Not bad. Não tô mal. Tô mais ou menos. Corresponderia? Corresponde, eu acho. Tipo assim, ah, tudo ok. Ok. Mais ou menos. Nem tudo maravilhoso, nem tudo péssimo. É. Not bad. Esse aqui é muito usado na Austrália, né? Mas muitos americanos e ingleses também usam. How are you today? Not bad. Not bad. Ok, I'm fine. Ok? Então, substituiria o mais ou menos. Ok. Eu acho que ele é até mais, que mais ou menos. Gente, print é imprimir. Né? Você imprime um papel, você imprime um documento. Imprimir. Então, I have to print the climate. I have to print the contract. Você tem que imprimir o contrato. Ah. Print. Quando você quer falar que vai dar um print, você não pode falar isso em português. Porque print é imprimir. Você não pode falar isso em português. Então, se você vai falar, take a screenshot. Então, screen é a tela. Shot é a foto. Então, tirar uma foto da tela. Então, fazer um print não existe. Tá? Make a print, do a print não existe. Take a screenshot. Take a screenshot. Tirar um print ou dar um print. Regulador. Ok, people. Então, I'll take a screenshot because I like this. I need this later. Do you take me in screenshots, Master? Sometimes. For example, I like this post. I like this post. I will take a screenshot. I will take a screenshot. Se tem uma foto que eu gosto, algum post que eu acho legal, I take a screenshot. Ok, I take a screenshot. I always take screenshots. Yes, ok. Shopping. Gente, shopping é fazer compras. É o ato de fazer compras. Não é o local, tá? Então, ó. I usually go shopping on the weekends. I usually go shopping on the weekends. Então, se eu preciso de alguma coisa, if I need anything, I go shopping on the weekends. Do you go shopping on the weekends, too? No, not usually. I sometimes go shopping on the weekends. Yes, e você pode falar assim, I go shopping for food. I go shopping for food. For books, né? Porque você quiser comprar. Então, go shopping é ir às compras. E mall é o lugar que você vai. Shopping center or mall. Shopping mall. Ok, shopping mall. Você não vai no shopping. Tá? Você faz shopping. Você vai no mall. Você vai no mall. I'll have lunch at the mall. Will have lunch at the mall. I'll go to the mall. I'll go to the mall. I'll go shopping at the mall. I'll go shopping at the mall. Então, eu vou fazer compras no shopping. Então, você fala assim, I'll go shopping. I'll go to the shopping. Eles não vão te entender. Você vai fazer compras? Você vai, né? Gente, o que eu tô achando muito, assim, revelador dessa aula é que essas coisas a gente usa tanto, né? Usa. Você pegou pra lá, você foi? É, eu peguei as palavras. As palavras são mais ou menos, né? Muito comum. Então, gente. You go to the mall to go shopping. Ok? Ok. Bom, espero que vocês tenham curtido. Aprendido bastante. E não vão usar essas palavras de forma errada em inglês. Em português, tudo bem. Você pode usar. Mas em inglês, você tem que usar com a forma correta. Alright, people. Ok. So, I hope you have enjoyed. Espero que vocês tenham curtido. Dê um like e faça um comentário. Isso mesmo, gente. Nós agradecemos. Eu amei a aula, aprendi muito. Agradecemos a companhia de cada um de vocês. Thank you very much. A gente gosta muito desse trabalho, de dar aula, de fazer as lives. Então, a gente agradece muito. Não deixe de deixar um coraçãozinho, mandar um comentário, que a gente ama conversar com vocês também. Maia? Tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow at 1. Bye, bye. Peace, peace.